Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Hugo Calderano bate o sul-coreano, superando a estreia em Ujubiljana Hugo Calderano, fez sua estreia no WTT Star Contender em Ujubiljana, na Eslovênia. O brasileiro, hoje quinto colocado no ranking mundial, avançou direto para a segunda fase da competição, enfrentando o sul-coreano Xu Seung-min. Duelo de 4-7 vencidos por Calderano com resultados parciais de 11-7, 7-11, 11-8 e 11-9 o sueco Christian Karusson, atuão número 29 do ranking antes do torneio na Eslovênia, Calderano foi eliminado na primeira fase do WTT Contender em Zagreb, na Croácia. O jogo começou com Calderano assumindo a liderança com tranquilidade. Depois de quatro pontos seguidos, ele terminou a primeira parte em 11-7. O sul-coreano, porém, apostou nas bolas para forçar erros do brasileiro, e empatou o jogo para 7-11. Apesar de ter sido forçado a jogar fora da tabela em várias ocasiões, conseguiu abrir imediatamente 5-0. O sul-coreano respondeu, e saiu do jogo com 8-7. Porém, após um desconto de tempo, o brasileiro voltou a marcar, para fechar o set em 11-8. Na parte final, o brasileiro ficou atrás no placar, mas ficou um ponto à frente do rival.